As casas, financiadas com recursos do governo federal, ficam no município de Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá. O ministro das cidades elogiou o projeto do residencial. Esse condomínio é um condomínio de 47 metros quadrados, tem quadra de futebol, tem quadra de basquete, tem quadra de vôlei, tem academia ao ar livre, tem vários parquinhos espalhados por aqui para as crianças. Isso, presidente, é fazer com carinho. No evento de entrega das moradias, o presidente Lula chamou algumas famílias beneficiárias e falou sobre a importância de uma casa para a dignidade de uma família. Eu sei a importância de uma casa. Eu sei para a senhora, eu sei para você, Simone, eu sei para você, a alegria de receber uma casa. A chave da casa é uma bênção de Deus. A chave da casa é o porto seguro. É o ninho que o passarinho constrói para poder criar e cuidar da sua cria. Eu quero desejar a vocês toda a sorte do mundo. A gente vai fazer mais casa. O nosso compromisso é fazer 2 milhões de casas neste meu terceiro mandato. E nós vamos fazer. E nós vamos fazer.